Já pode servir aqui pra ele, aqui, ó, pra eu tomar. É. Ô, tem até um abacaxi na bicha aqui, ó. Rapaz, parece mel. Olha a textura disso. Rapaz. Nossa Senhora. Olha-se, meu Deus do céu. Ei, Marcelo, parece mel. Mel, tudo. Rapaz. Gelado, hein? Bem gelado. Como é que é? Tem prática, vô? Você não vai hoje? Não? Vai, meu. Zero. Obrigado, meu. Obrigado, hein, mano. Tem prática, hein, meu. Tem prática, hein. Ah, não, velho.